Seguinte galera, tá precisando vender uma skin aí, tá precisando de dinheiro rápido, recomendo vender aqui pra neststore.com.br, vocês estão ligados que eles também compram o inventário, né, é só entrar no link da fanpage do facebook deles, vir aqui e enviar mensagem e mandar o link do teu inventário pra eles, eles vão te enviar uma proposta, né, com valor pra você receber, lembrando que é um valor um pouco abaixo do que da Steam, etc, mas galera, vale muito a pena, porque você tá recebendo seu dinheiro instantaneamente, mandou o trade pra eles, eles te mandam um depósito bancário, é 100% seguro, eles tem 5 estrelas, com quase 6 mil avaliações e não tem o trade lock de 7 dias da Steam, então vale muito a pena, galera, então, quer vender uma skin? neststore.com.br, bora pro vídeo. Esse fim de semana foi marcado por uma grande final ali que a gente ficou triste, né, molecada, a final da ECS foi ali decepcionante, porque a gente sabia que podia ter sido ali muito bom pra nós, né, só que aconteceu que não foi, né, Vamos conversar um pouquinho sobre as finais da ECS, vamos conversar um pouquinho também sobre o torneio que é herói que foi campeã, né, que aconteceu lá em Bangkok, na Tailândia, e também vou preparar o terreno pra vocês que essa semana vai rolar qualify da WSG e várias outras coisinhas também, vamos lá então, vamos conversar, molecada, sem perder muito tempo, Vamos começar logo falando das finais da ECS, né, molecada, a grande final, como eu já tinha dito pra vocês lá no meu vídeo de prévia, rolou entre Astralis e MBR, e a Astralis se saiu campeã, né, por dois mapas a zero, só que não foi uma final fácil pra Astralis, de maneira nenhuma, a MBR tinha total condição de se sair campeã nesse campeonato, cara, e se não fosse por erros bem pequenos, cara, erros ali pequenos, mas letais, né, que custaram a vitória, principalmente na Inferno, velho, a MBR podia sim ter levado esse campeonato, cara, o primeiro mapa foi Inferno, né, 16x14 pra Astralis, mano, e o último, né, o último round nesse mapa aqui, né, nesse primeiro mapa foi realmente muito triste, cara, a MBR rushou meio ali na smoke, velho, era round forçado da Astralis, era tudo pra dar overtime, só que ali os malucos da Astralis de CZ matou todo mundo da MBR, mano, foi realmente muito, muito triste, e, bom, a galera realmente sentiu um pouco de back, levou tudo pra overpass, e na overpass, mano, foi um jogo pegado, foi levado até pro overtime, né, só que a Astralis conseguiu fechar por 22x20, mano, sim, o Fallen jogou muito nessa grande final, cara, o Fallen com o Dizera jogaram muito, o Stewie também jogou bem pra caramba, mas o Fallen, mano, o Fallen brilhou, brilhou demais nessa grande final, o Fer deixou um pouquinho a desejar, mas a gente sabe como ele tá debilitado, né, mano, esse problema no ouvido que ele tem e tudo mais, ele tá vindo pro Brasil resolver isso agora nesse mês de dezembro, só que fica uma lamentação muito maior, né, mano, porque por mais que a gente tenha visto uma melhora grande nesses caras, né, e foram pra uma grande final de um campeonato grande como a ECS, fica ali a questão, porque eles mereciam a vitória, mano, se não fosse por esses erros pontuais, a história poderia sim ser diferente, mano, só que a questão é que ficou dessa forma, né, e a Astralis em primeiro, então, leva 250 mil dólares, a Mi BR em segundo leva 120 mil, entre terceiros e quartos fica a North e a Nip levando cada um 65 mil, entre quintos e sextos fica a Mouse Sports e a NRG levando cada um 45 mil, entre sétimos e oitavos fica a Cloud9 e a Liquid levando cada um 35 mil dólares. O outro grande campeonato que nós tivemos esse fim de semana foi a Toyota Master Bangkok, né, Toner que aconteceu lá em Bangkok, na Tailândia, que tinha inclusive brasileiros participando, né, mano, o time da Team One participou desse campeonato, mas eu já adianto pra vocês que eles não foram bem não, tá, eles iram até aqui bem rápido do campeonato, o campeonato inclusive teve alguns probleminhas, né, teve ali problema de horário, teve ali atrasos e etc, etc, o que importa é que a grande final rolou entre Tailu e Heroic, numa vitória extremamente apertada, velho, exatamente em cima da Tailu por 3 mapas a 2, mano. O primeiro mapa foi Dust2 aí, 16x5, né, da Heroic, aí o segundo mapa overpass foi 25x23, né, pra Heroic, aí na Trem a Tailu se saiu vitoriosa por 19x16, na Mirage a Tailu venceu novamente por 19x12, o mapa foi Mirage, aí levou tudo pra inferno, pra decisão final, e aí a Heroic conseguiu vencer por 16x13, mano, foi no detalhe, é detalhe absurdo, detalhe interessante, né, cara, que a Heroic utilizou o Peacemaker, né, o coach brasileiro, o treinador, nesse campeonato, eles saíram vitoriosos, né. Com o primeiro lugar, a Heroic leva 40 mil dólares, em segundo a Tailu leva 20 mil, entre terceiros e quartos ficou a Renegades e a Eagle, levando cada um 10 mil, entre quintos e sextos ficou a Five Power e a Pro 100, levando cada um 6 mil dólares, entre sétimos e oitavos ficou a King Green e a Alpha Red, levando cada um 2 mil, e entre nonos e décimos ficou a Team One e a MVP PKA, levando cada um 2 mil dólares também. Nesse final de semana também rolou as últimas vagas do Open Qualify, do minor europeu aí pra ver quais seriam as últimas equipes, né, a ocupar as vaguinhas, e as últimas equipes que conseguiram vaga no Qualify ali, né, no minor europeu foram a LDLC e a Vitality, cara. Se juntaram ali a Mouse Sports, Heroic, Ence, King, Green North, Virtus.pro, Optic, Aces, Species Soldiers, Fregster, X-Corn, Sprout, Valens, Mixtura e Windingo. Realmente, cara, são muitas equipes aí, são 16 equipes no total, para ver aí quais serão as equipes que vão conseguir ir ao Major da região europeia, cara. Olha, se eu for falar para vocês, a única equipe que eu tenho certeza que consegue vir ao Major aqui é a Mouse Sports, mano. De resto, os caras vão batalhar com unhas e dentes para conseguir vaga aqui, mano. Mas vai ser uma disputa bem interessante, mas essas são as equipes que conseguiram a vaga. Agora que acabou ali campeonatos, vamos falar agora um pouquinho de convites para vocês. Rolou 3 invites novos ali no campeonato da Star Series Season 7, né, que é o torneio que já tem a presença de duas equipes brasileiras confirmadas, que é a Team Wild e a MIBR, né. A Team Wild venceu a Gamecon aqui lá em Brasília e assim garantiu a sua vaguinha no campeonato. E a MIBR foi invitada, né, foi convidada a participar do campeonato. E as outras 3 equipes ali que agora foram convidadas também a participar foram a Faze, a Ence e a North, né. Ence que inclusive é a atual campeã da Star Series, mano. Eles vêm aí para defender o título deles, cara. Bem legal, cara. Os finlandeses, né, o time do Alu. Esses 3 carinhas aí se juntam a Tailu, Nip, NRG, Mousesports, Liquid e os 2 times brasileiros que eu já falei para vocês. Vamos ver aí como é que vai desenrolar esse campeonato. Ele que tem início aí no dia 30 de março e acaba no dia 7 de abril. Acontece em Xangai e tem 500 mil dólares de premiação. Tem bastante tempo ainda para esse campeonato rolar, né. Tem ali, digamos que uns 4 meses, mais ou menos, né. Tem mais 3 invites para acontecer, mais 3 qualifies. Então é um campeonato bem grande. Eu gosto desse campeonato da Style Ladder, né. E vamos ver quais serão as outras equipes que vão participar do campeonato. Agora vamos falar um pouquinho de WESG. É, exatamente, meus queridos amigos. Eu sei que vocês queriam muito que eu falasse disso porque tem um brasileiro aí que vai atormentar muito nesse negócio de WESG, hein. Mas, bom, calma, calma lá. Vamos conversar. Primeiro, ó, eu tenho que revelar uma coisa para vocês. O time Ucrânia, né, que é o time do Simple, exato, não vai jogar, né, a WESG. Eles recusaram, né. Eles não vão jogar o campeonato. O time composto por Simple, Zeus, Edward, Angel e Bondic. Não vai jogar, né, porque eles tiveram conflitos de agenda ali, etc. Então, eles foram ocupados ali por um outro time, cara. Que é o Crush, o JR, o Sam de Young, o Avon e o Cody. Eu acho que é assim que se pronuncia, cara. É um nome bem chato. Mas, é, eu fico triste de não ver Simple na WESG, cara. Porque esses malucos na última WESG destruíram tudo. Mas, enfim, é o que a gente tem para a janta. Não vamos ser simples na WESG. Mas, em compensação, no Brasil, nós teremos, ó, uma coisinha muito gostosa. Nós teremos VSM, meus queridos. Exatamente, cara. O VSM, ele foi inscrito para jogar pela Team One, né. O qualificatório, o classificatório, né. Como vocês quiserem chamar, da WESG 2018, cara. Como é que é que vai funcionar isso? Eu vou explicar para vocês, né. A Team One tem um jogador ali argentino, que é o Nikon. E a WESG, ela só aceita players, né. Ela só aceita times que são da mesma nacionalidade. É basicamente como se fosse uma Copa do Mundo de CS, tá ligado? E por isso que eu gosto muito desse campeonato. Porque a gente vê a união de vários players, de times diferentes, para poderem fazer times das suas nacionalidades, cara. Então, o VSM foi chamado pela Team One para completar, né. No qualificatório aí, para vir ao campeonato, velho. Olha a moral, cara. E vai ser muito legal se esses caras conseguirem a vaga para o campeonato presencial. Porque eu quero ver esse maluco bagaçando, velho. Eu quero ver esse cara bagaçando presencial, mano. A gente sabe como a Team One foi bem na última WESG, né. Eles conseguiram chegar aí entre os quatro primeiros. Eles ficaram em quarto lugar, levando 70 mil dólares. Quem foi o grande campeão da última edição aí foi a Fnatic. Eles levaram 800 mil dólares. E a gente sabe como a galera da WESG é fã de premiações altas, né, cara. Um milhão e meio de premiação é realmente muita grana. Então, a gente fica na torcida, né, molecada. A gente fica na torcida para ver se a parada vai ser da hora, pá. O Qualify vai acontecer de forma online e vai rolar entre os dias 28 e 30, né. Ou seja, vai começar agora na quarta-feira para vocês, então. E não tem os times revelados ainda, né. O último time, o único time que a gente tem em confirmação que vai participar é a Team One. Porque eles já anunciaram. Os outros times ainda não se mexeram, cara, para falar se vai ou não, né. O primeiro time brasileiro que já está confirmado na WESG é a Sharks, né. Porque eles já participaram do primeiro Qualify que teve aqui para o Brasil e ganharam a vaga. E agora vai rolar esse segundo Qualify. E ainda está rolando um rumor aí que provavelmente a galera da MIBR vai reunir os brasileiros para participar. Eu vou fazer um vídeo para vocês para falar a respeito desse assunto, ok. Que vai ao ar ali provavelmente amanhã, fechou? Então fiquem de olho aí no canal, tá bom? Vocês não ficarem perdendo o conteúdo aí, hein. Mas, por enquanto, o que vocês precisam saber é que sim, a VSM vai jogar pela Team One. E, mano, eu espero que dê bom, dê bom. Por último, mas não menos importante, né. Vamos falar aí da notícia que saiu agora. Agora aí, nessa segunda-feira mesmo, né. A G2 confirmou a entrada do Jax e do Lucky, né. Jogadores da 3D Max, no lugar dos Myths e do Existence. E olha, galera, eu, para ser bem honesto para vocês, eu, sei lá, cara, não gostei muito não, para ser honesto. A gente sabe como esses caras aqui, tanto o Lucky quanto o Jax, são bons players, né. Eles são aí caras que são bons jogadores, na minha humilde opinião, e de muita gente. São os melhores jogadores que a 3D Max tinha. E, por enquanto, ali, a 3D Max não anunciou quais serão os seus substitutos. Mas tudo leva a crer aí, né, que vai ser o Scream, né, e o Hedge, né. Aquele cara que jogou com a Enviã, vocês lembram dele, né. Então, eu fico, eu lamento pelo Scream, que vai entrar num time bem mais ou menos. E sobre a G2, né, o que eu acho que vai ser esse time aqui. Honestamente, galera, eu não espero muita coisa, porque eles perderam a oportunidade de pescar, né. De contratar o Zayou, que está lá na Vitality. E, cara, o time da Vitality está se concretizando muito, está se encaixando muito. Então, eu acho que o time da Vitality tem muito mais chances, tem muito mais condição de crescer e de se vitalizar, né. Fazendo trocadilha ali com o nome do time, do que a G2. Para mim, a G2 não vai ir muito para frente com essa line up aqui, não. Eu posso estar errado? Posso, mas eu não sei se vai dar bom. Porque esses caras aqui, tanto o Lucky quanto o Jax, são bons nomes, né. O Jax ali não é nenhum novinho, o cara tem 26 anos, né. O Lucky ali já é um cara novo, tem 20 anos. Então, pode ser que pode dar bom, pode ser que pode dar bom, pode ser que pode dar ruim também, entendeu. É uma faca de dois gumes, só o tempo vai dizer para a gente. E para a gente finalizar o vídeo de notícias, né, vamos falar aqui da tabela da HLTV que foi autorizada nessa segunda-feira, molecada. Veja você aqui, ó. O top 10 nós tivemos algumas mudanças. Primeiro, a MIBR subiu mais uma posição no ranking, né, com a boa ECS que ela fez. Subiu aqui para a quinta posição, está com 424 pontos. De resto, o top 5 não mudou, né. A gente ainda tem a AstraZ com mil pontos em primeiro, Navi em segundo, Liquid em terceiro, fez em quarto. Aqui a Nip em sexto com 352 pontos. A Mouse caiu duas posições, cara, está com 341 pontos. A NRG continua aqui em oitavo. Aí em nono, a North subiu uma posição, está com 280 pontos. A Big caiu uma, está com 221 pontos. Aí vamos ver o que mais mudou para cá, deixa eu ver. Renegade subiu mais três posições, ó, está com 109 pontos. Legal, cara, eu fico feliz que esse time aqui está indo bem. Esse time com esses dois novos nomes aqui. A Taylu subiu sete posições, cara. Da hora, mano. Esse campeonato da Toyota deu uma revitalizada da hora no time. Muito bom, muito bom. E deixa eu ver aqui, a Vitality subiu mais quatro posições. Olha a cara dos malucos da Vitality, mano. Só nego bonito, né. E a United subiu mais três. Nice. De resto, é isso, guys. Olha de dois, mano. Com as novas contratações, caiu nove posições. Delícia. E o ranking brasileiro eu não vou mostrar no vídeo de hoje para vocês, porque a Draft5 não utilizou o ranking ainda desde a última vez que eu mostrei em vídeo. Então, vamos deixar para a próxima. Fechou, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixe de dar um like e compartilhe com os amigos para ajudar na divulgação. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Você vai ser muito bem-vindo. E a gente se vê no próximo. Fechou? É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui. E a gente se vê no próximo.